Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioredejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. Do livro Jesus no Lar, o Espírito Enéio Lúcio, o Médio Francisco Cano Xavier e a Editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 25, A Visita da Verdade. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro, no culto doméstico, Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto a enigmática expressão e respondeu, A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou, Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar...